DJ WN, pode acreditar! Sava Monken Delufi, The Bosch Sou o plano famosa pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pico, jato, negato, ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada, tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho, tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro, intimista, ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o sóia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sóia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrissas jogam cabelo, as menói embata Eu tô curtindo a praia, tô de jet na ola Na garupa do jeito, esquiva do peito, papai E sabe que nós embata, tropa do cara na porta Então se solta, sabe que nós tá no anjo, o moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinhas na praia do rosa Eu vou dar dobo, caipirinha, se for faixa rosa Minha ex nem vem pra na minha que eu tô solta agora E fumo pode tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh, Harry Nesse pica até o sóia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A Nesse pica até o sóia, cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que a lança escura pra rua é nóis, tá mais uma não tem de que O Van Gogh isso aqui com a voz e a love é o ateliê Da Z a palestra e trânsito estressa e acende o B DJ W é nem só W na PM, eu DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe o que pode ou não pode é foda No enredo da putaria, que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai, até quem é samurai? É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí né, só quem quiser que cai Com os de pé eu fico high, pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com o slow bone Rezando pra Deus pra nunca ir em tentação vou Sempre na cautela, limpouro do pescoço Que elas querem até o osso, na terceira eu tomo um doze Vixe, vixe... Nesse pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Diget terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra resposta Vão começar falando dela que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de da pipoca E agora quer ser meu toco, cê é louco, boca é teu cor Sou outro moço, eu cria bigode grosso É mágica, marcha de novo, é mágica, marcha de novo Mas fica em paz, eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz, hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak O time é de final da transmissão da Jans Mas fica em paz, hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak O time é de final da transmissão da Jans Nesse pique até o soia Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nesse pique até o soia Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós imbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe, quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, no mato bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Viver na vida sem limite Cansado de exando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Latão do plumalte de brama Sem caminhos, só bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então compra do tanque Envazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O rock é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marretana Não soca fofo Fogos finaliza, foi dado a largada Vem sua mãe, então parte no parrevoada Vai danar por vira-bole, água ou tabonada Sem precisar, ganha a mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de quarenta pés E no couro do preto com a andar de ouro branco E os vagabundos sorridentes filmam o top left E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E em formagem 10 sereia pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas também Tá caindo do jeito que o tempo planejou Se bobe, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem conca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco da leste Ó como que uns maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até rolando atrás eu contava a boa reta Sob em fumaça, pensa menino O gão solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Os arco do Spotify hoje é meu mochilho Não parei nem perdi o fogo Não escutei bobeira dos outros Agora que não é tão monopórdia Tá querendo colar vários baba-ovos WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Não virou os caras do problema Vá foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí, barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os ritmistas bagunçando pela hora Pique Marujo, tocaram sete na praia Langarolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro, cabuna grande na sombra Vou combinar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja enfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se diverte com o strada Que conta uma bala Que assina o balado Nós que patrocina Só certo e repara Tropada com massa passando bolada Dá pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontecer Sou de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz um som e agradece A Deus e quem tá do meu lado É que tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o soia Cê diminui Só parei pra bolar Com o plano de amanhã Que eu vou executar No enredo da putaria Eu vou continuar Mas nem se pica até o soia Cê diminui Só parei pra bolar Com o plano de amanhã Que eu vou executar No enredo da putaria Eu vou continuar Sou o plano Fumaça pro ato Do lado de lá Nós tá com o plano Montado para decolar Pica, pica, chate Não engate Eu vou pro Guarujá Que lá tem de tudo Que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando Quer entrar em campo Mas assim é de que se der mancada Tá sujeita a gancho Sava Monken Deluf Deboche DJ Daniel Costa Quando sonhava e ter o que tenho Não vinha uma mão estendida Agradeci, mantive o empenho Agora é vários, vem pagar Que é das antigas A vida é louca e não é desenho Comigo ela quer amizade colorida Eu tô cansado de tanta falsidade Eu vejo falta de verdade em você e nas suas amigas Não tenho tempo mais pra você Não tenho tempo pra te escutar Só uma coisa pra te dizer Viciei e nunca mais paro de contar Pra quem já veio desmerecer Um pingo é letra e acho bom acatar RJ com SP Os moleque é muita treta É ruim de aturar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Quando cê faz isso eu fico desiludido Já sabe o final então não se faz de difícil Se quiser jogar eu sou um cara decisivo Vai sentar pra quem se o pacote tá com os meninos E nesse fim de semana vou lá pra RJ Tô com as piranha na rola De lambo, de jet e de lancha Fudendo, fumando, maconha Novinha vai andar na prancha Fica aoriçada garota Quer combo de brum? Quer fumar gurirabu? Sabe comigo é assim? É desse jeito que eu mato a sede dela Final se não não presta Porque cê quer me acompanhar Aqui cê faz o seu copia sem desce baseado É mais um dia casual de um papelado Quando cê faz isso eu fico desiludido Já sabe o final então não se faz de difícil Se quiser jogar eu sou um cara decisivo Vai sentar pra quem se o pacote tá com os meninos Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Levanta pra se faz o brinde Viva essa vida de filme E aí já até o requinte 4M vive no limite É o seguinte Levando na risca e lembro bem de quem me desprezou Ultimamente tô sem tempo pra falar de amor Mil e um motivos pra falar de mim Sua maldade bate e volta na lente O vi por aqui tranquilão Mas sempre coelho contra o tempo Pra ser o cara do momento A vida ensina e o tempo é escola Pra tudo sempre tem só Então joga as taça pro ar Vou comemorar Comemorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar E nem sequer vou lembrar E aí, Gubites Só fazendo hit É um X novamente Pelas ruas de São Paulo Madrugada Sava Monken Delufi The Bosch iPhone 13 buscou no contato Joga no Waze Preta Zua minha BMW Ela me entende Eu sou ligeiro como o Katsap Sou artilheiro do meu time Jogo lá na frente Deixo a maca de batom na polo da La Coche O seu perfume impregnou aquele cheiro doce Me remeteu aquela noite Nós dois a Ciroc Morango, gelo misturou Eu chamo em mais um corte Era uma chuva de presença No meu camarote Sequência de combo Festa dos bigodes É, nossa no controle Sente o drama Da play no game Madrugada paulistana Vivendo leve, brinda a vida é de bacana Eu não me lembro quando eu deitei na minha cama A rua é boa, ela vicina, nós faz grana Elas perseguem, me rate, elas me amam Semana a semana A noite cai em flama Quem tá é nóis? Então chama Grita meu nome na cama Ouve o falar da minha fama Acompanha o cronograma Põe num lembrete Pra não perder o lance e a trauma Semana a semana A noite cai em flama Quem tá é nóis? Então chama Grita meu nome na cama Ouve o falar da minha fama Acompanha o cronograma Põe num lembrete Pra não perder o lance e a trauma Iphone 13 buscou no contato Joga no Waze, preta, azul a minha BMW Ela me entende, eu sou ligeiro como o Ketsepp Sou artilheiro do meu time, jogo lá na frente Deixa a maca de batom na polo da Lacoste O seu perfume impregnou aquele cheiro doce Me remeteu aquela noite Nós dois a Ciroc Morango, gelo misturou Eu chamo em mais um cote Era uma chuva de presença No meu camarote Sequência de combo Festa dos bigode É, nóis tá no controle Sente o drama Dá play no game Madrugada paulistana Vivendo leve Vindo a vida de bacana Eu não me lembro Quando eu deitei na minha cama A rua é boa, ela vê se nós faz grana Elas perseguem, me irradia, elas me amam Semana a semana A noite K inflama Quem tá é nóis? Então chama Gruta meu nome na cama Ouve o fala da minha fama Acompanha o cronograma Põe num lembrete Pra não perder o lance-a-trauma Semana a semana A noite k inflama Ago. rio É o Mais Novamente 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 O Mais Novamente É 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 o Mais Novamente É... É o Mais Novamente É o Mais Novamente É o Mais Novamente É o Mais Novamente E... É o Mais Novamente É o Mais Novamente É... É o Mais Novamente É o Mais Novamente É... É o Mais Novamente É o Mais Novamente É o Mais Novamente É... É o Mais Novamente 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 É o Mais Novamente